Olá, amigos do Grupo Espírita Batuíra, da TV Batuíra, Portugal. É uma alegria nós podermos estar juntos novamente. Que Jesus nos envolva, nos dando a sua paz, a sua harmonia, o seu amor. Nós vamos tentar falar um pouquinho nesse tema, a janela de luz. E a janela de luz justamente foi o nosso mestre que nos abriu. É o nosso querido evangelho. E alguns de vocês devem talvez ter assistido a um outro estudo que fizemos sobre o Manual da Felicidade. O evangelho é o código de viver bem. O que é viver feliz, Jesus nos deu todos os passos para que nós sejamos mais tranquilos, mais felizes, mais harmônicos. Andemos bem com aqueles que nos cercam, com a nossa família, os nossos amores, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Aquele que anda com Jesus, anda na luz, já no seu dia a dia. Kardec, na sua capacidade ímpar ao escrever o evangelho de acordo com o espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo, ele pega os quatro primeiros capítulos para situar, digamos assim, o usuário desse Manual Maravilhoso da Felicidade. Como nós abordamos, nós vamos passar bem rapidamente os primeiros capítulos. Capítulo primeiro, Não vim destruir a lei, nos disse Jesus. O que ele estava nos colocando? Que existem leis. Assim como nós não passeamos com o nosso pai, com ele flutuando, porque existe a lei da gravidade, existem as leis ligadas ao ser humano. E Jesus vem nos falar que não existe punição. Deus não vem nos castigar. São leis. E nós podemos viver dentro dessas leis, em harmonia ou em desarmonia. Quando nós entramos nesses estados assim, nos faz mal. Nossa mente, o nosso coração, gera doença, gera indisposição, gera desequilíbrio, gera aflição. Quando nós podemos viver a vida simples, a vida amorosa, a vida fraterna, a vida cheia de alegria, de bondade, que são as leis do amor do pai. Capítulo dois, Meu reino não é deste mundo. O que ele está nos colocando? Que este mundo é uma escola abençoada, mas é um mundo de impermanência. Aquela casa que a gente sonha em construir, daqui uns anos ou uns séculos, vai estar em ruína. Nós estamos nos desmanchando no nosso corpo, mas nós seguimos como Espírito Divino, como um Espírito Eterno, passando pelo universo infinito em aprendizado. Então, meu reino não é deste mundo. Portanto, não é aí que nós devemos centrar a nossa atenção, porque aí é impermanente. Aí é escola, aí é cheio ainda de aprendizados, às vezes aprendizados complexos de outros. Mas onde nós devemos centrar a nossa atenção é no reino de Jesus, que é dentro de nós mesmos. Que é nós, como Espíritos Eternos, galgando essa imensidão. Capítulo 3, eu disse que ia ser um pouquinho rápido nesses primeiros aqui. Há muitas moradas na casa de meu pai, que é esse universo infinito, com bilhões e bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia, que é a Via Láxia, tem cerca de 300 bilhões de sóis, de estrelas, muito maiores que o Sol, muitas delas. Mas há muitas moradas, não só nesse universo infinito, para todos os lados que nós olharmos, como nos dois planos, no universo espiritual, que nos segue, nos acompanha. Há infinitas moradas para o nosso aprendizado. Que empolgante é isso. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que é quando Nicodemos se encontra com Jesus e pergunta ao Senhor, como pode, né, o homem, o que deve o homem fazer para atingir o reino dos céus? E Jesus diz, Nicodemos, em verdade, vos digo que ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. O que que está nos falando? Ele, naquele seu amor imenso, veio nos deixar claro a reencarnação. A única maneira de nós compreendermos a justiça divina, as diferenças de saúde desde o nascimento, as diferenças sociais, as diferenças de capacidade, somos nós, inúmeros espíritos, inúmeros graus de aprendizagem, inúmeras experiências, mas sempre, como cada amanhecer, cada sol que nasce, é uma nova oportunidade que nós recebemos, cada vida, é um livro com as páginas em branco para nós reescrevermos a nossa história, porque sempre a lei é de amor, como colocamos, para o nosso crescimento. A lei do Pai. Manual da Felicidade, nós entramos, então, a partir do quinto capítulo, quando Jesus sobe ao monte, diz assim, felizes aqueles que, felizes aqueles que, diz uma coisa, felizes, só que no evangelho não está felizes, está bem-aventurados, mas é a mesma coisa, felizes aqueles que. E o capítulo quinto, Kardec, eu acho que coloca como primeiro, por ser o mais difícil de nós compreendermos, bem-aventurados os aflitos, ou seja, eu estou aflito, eu sou feliz, alguma coisa deve ter errado aí, mas como Jesus está certo, nós temos que entender o que que possa ser. bem-aventurados os aflitos, é porque quando eu tenho uma dor física, significa o quê? Que está havendo uma destruição. Aonde? Na minha estrutura física, eu estou cortando um pão e a faca pega no dedo, eu paro. Olha, tem um problema. Mas Jesus se referia a algo mais profundo, se referia à aflição. A aflição é um aviso. De quê? De que está havendo uma destruição. Aonde? Na minha consciência. Sempre que eu estou no caminho da luz, eu ando em paz. Quando eu me afasto da luz, surge a aflição. É como o trilho do trem, que leva o trem com serenidade, mas se o vagão sai do trilho, começa a bater nos dormentes, fica... Então, quando nós saímos do trilho, da paz, do amor, começa a surgir a aflição. Então, quando nós estamos assim, para. Nem segue adiante. André Luiz, aquele médico que escreve, escreveu através do nosso querido Chico Xavier, sempre dizia, esses momentos são os momentos de mais atenção, porque eu posso fazer semeaduras desequilibrantes. Ou seja, quando eu estou aflito, eu posso acabar dizendo coisas que eu não devo, fazendo coisas que eu não devo. Então, se eu estou assim, para e faz uma prece. Diz, Senhor, eu não estou bem. E instantaneamente eu vim, ah, foi aquele pensamento, foi aquela mágoa, foi aquela... E aí eu consigo retornar ao caminho da luz. tão felizes os aflitos, que percebe que estão saindo do trilho e pode voltar ao caminho do amor. Capítulo 6, o Cristo Consolador, nos falando do nosso amorzão, que veio trazer para nós na Terra, pela primeira vez, o convite ao amor, o amor incondicional, e a vida simples. meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós é que complicamos. Nós é que sobrecarregamos com coisas que não são necessárias, com exigências, exigências nos outros, exigências em nós mesmos. Nós complicamos com ansiedade, eu tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Quando, na verdade, quanto mais simples nós formos, mais humildes, mais tranquilos, mais suave, mais leve vai ser a nossa vida. E sempre amamos, porque estamos todos em aprendizado. Amor e simplicidade. E a gente brinca que todos tivemos ou temos alguém extremamente querido, um avô que foi extremamente querido, um pai que foi extremamente querido, um amigo querido. Pois multipliquem isso por um milhão a esse querido, é Jesus. Nós temos que tirar aquela ideia de Jesus sério, Jesus ranzinguento. Jesus é puro amor, pura bondade, o extremo do querido, da doçura, do companheiro, pronto, pronto para nos ajudar. Em todo instante, em todo momento, é só pensar em pedir para ele e a resposta é imediata. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, que o mestre já nos deu o exemplo. Se quereis ser meu discípulo, sejam servos de todos. Ou seja, humildade. Quanto mais humildade nós tivermos, tanta humildade externa, ou seja, não queria aparecer, não queria nos mostrar como a humildade interna, não ser exigente, não ser rígido com a gente. Nós devemos perdoar os outros, perdoar a nós também. Compreender que estamos crescendo, que temos a eternidade para crescer, e isso sem parar, um pouquinho de cada vez. Como a natureza nos dá esse exemplo. Ela não dá saltos, mas nunca para de brotar, de crescer, de embelezar a vida. E quem que eu sou? Quem que nós somos? Ah, eu sou filho do desembargador, eu sou filho do nobre tal, eu sou filho do rei tal, nós somos filhos de Deus. Que coisa mais maravilhosa do que isso? O pai, construtor de todo esse amor, de todo esse universo, é nosso pai. Só podemos relaxar, relaxar e nos entregar ao pai, seja feita a tua vontade, e obrigado por tudo que nos dás. E aí não tem por que querer ser mais ou menos, apenas ser em paz com o pai. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. E a gente brinca, quem se lembra que a outra vez que nós falamos, a gente resolve fazer um regime, montamos aquele prato de alfás, quando nós vamos comer aquela salada, nós lembramos daquela lasanha. Pronto. Vai ser um sofrimento, porque daí quando a gente abrir os olhos de novo, a gente diz, ah, salada! Mas se eu estou querendo fazer um regime, eu vou ficar pensando em lasanha. Então, é isso interessante, onde é que eu estou colocando o meu coração, onde é que eu estou colocando meus pensamentos? Porque a própria neurociência nos fala é que no momento em que eu penso, eu ativo o meu cérebro, eu largo neurônios, eu largo neurotransmissores, disparo neurotransmissores, e me encho de desejos. E, claro, isso vai gerar sintonias espirituais. Então, quais são os meus desejos? Que bem-aventurados os que têm puro coração, porque sabem o que querem e seguem o que querem. Então, quando vem aquela notícia que não é legal, diz, não, não vou entrar nisso. Quando vem aquele filme que vai passar, diz, não, esse filme não vai entrar nessa história. E a gente sabe o que quer e segue em paz, porque quer continuar com Jesus. Capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Que coisa mais doce a brandura. E que exemplo de brandura Jesus nos passou em cada minuto que ele teve na Terra. Como é bom quando a gente é legal com todo mundo, quando a gente sorriu pra todo mundo, quando a gente percebe até as falhazinhas, e as, desculpem colocar assim, mas as pequenas maldades que os outros nos fazem, mas a gente deixa passar e segue amando, segue sorrindo. Que coisa boa a gente poder caminhar pela rua e saber que qualquer pessoa que a gente cruzar vai ser um sorriso que a gente vai receber. Porque nós semeamos sorriso. Que coisa boa ter essa bondade no coração, porque a nossa vida possa ser cercada de bondade. Aqueles que estão em torno de nós, aqueles que convivem mais próximos, mais distantes, todos emitem pensamentos, emitem radiações, emitem energias de amor e de bondade pra aquele que caminha na bondade. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. E hoje se sabe, quem gosta desses estudos, nesse livro Mentes Interligadas, do Dinho, ele aborda que quando nós estamos pensando em outra pessoa, nós ativamos os neurônios dessa outra pessoa. Então, imagina, se nós estamos amando, nós estamos interconectados. Aquela mãe diz assim, ah, tô sentindo alguma coisa do meu filho, aquele amor. Mas se nós não perdoamos, nós criamos elos, laços de desarmonia, e quando aquela pessoa pensa em nós, nós sentimos aquela carga. Então, amar, amar, perdoar é se libertar. Mesmo que o outro ainda não consiga perdoar, nós não temos padrão vibratório de ressonância e seguimos livre nossa caminhada. Reconcilia-te o mais depressa possível com teu adversário e quando estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. O que o mestre está tentando nos colocar? As famílias difíceis. Quando nós não resolvemos, as nossas pequenas bobagens, todos nós erramos, nós ficamos odiando, aí nós voltamos, reencarnamos junto com aquelas pessoas, para tentarmos consertar, ou nos trabalhos difíceis, nos ambientes de trabalho complexos, até nós aprendermos que somos irmãos, e que a bondade, a fraternidade, o amor, é o único caminho para nós vivermos bem. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver despago, o último sentiu, é algum julgamento, alguma coisa? Não, é nós aprendermos a perdoar, enquanto nós não aprendermos, vamos estar presos. naquela, sabe quando diz assim, aquele domingo lindo, ai, que domingo lindo, vamos dar uma volta. E a pessoa diz assim, não, porque aconteceu isso, porque fulano me disse aqui, a gente cria o curto-circuito. Não há necessidade, a gente tem que cortar, deixar essas coisas, cortar essas coisas que não nos servem, e seguirmos destemidos, como diz Emmanuel, no nosso caminho com contentamento, como nos dizia Paulo. Se, portanto, quando fores depor a vossa oferenda, Jesus era uma coisa linda, no altar, vos lembrares que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltar e oferecê-la. Às vezes, a gente não consegue a reconciliação com o outro, porque o outro não quer reconciliação, mas essa reconciliação é interna. É nós que temos que primeiro resolver em nós, nós temos que primeiro nos perdoar e perdoar. E aí a gente entrega a Deus, que a gente não pode fazer nada pelos outros. Mas quando nós fazemos isso, só assim nós conseguimos tirar a toxina, tirar a mágoa, e voltar a viver a leveza da vida, a beleza da natureza que nos convida a brotar a nossa flor interna, a cada dia, a leveza do ser. Não julgueis, para não seres julgados, porque vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgados, e sereis medidos com a mesma medida que medides. Lembra que nós falamos a bondade, se tiver sempre paz e bondade, é isso que vai ter em torno dos teus passos. e deixar para lá, em que área for, tirar essa mania de ver, ah, o fulano disse isso, o Beltrano fez aquilo, cada um está no seu aprendizado, mas na verdade, todos somos aluninhos da mesma escola Terra. E vamos nos ajudar, dentro do que nós pudermos fazer, com os recursos que nós tivermos. Vamos juntos nessa caminhada. O nosso querido Chico, falando sobre esse perdão, ele dizia, o perdão só é necessário para os que ainda não sabem amar. Quem ama, não se ofende. Portanto, não precisa perdoar. É conhecida uma passagem em que Mahatma Gandhi estava numa reunião com ministros e chefes e pessoas na Inglaterra, tratando as questões da Índia, e um dos indivíduos na reunião ofendeu o Mahatma Gandhi de maneira muito grotesca. E o discípulo do Gandhi, que estava do lado, disse assim, mestre, tu perdoa? E ele imediatamente baixou a cabeça e disse assim, não perdoe. Aí ficou aquela coisa na reunião, ele disse assim, ele não me ofendeu, por que eu vou perdoar? Porque quem ama, não se ofende. Que coisa linda isso. quando a gente compreende que todos nós estamos crescendo, todos nós estamos aprendendo, e que se a pessoa está buscando me magoar, porque ela já traz imensa mágoa dentro dela, se ela está emitindo raiva, porque ela traz essa raiva dentro dela, nós só podemos transformar em pena e amor. Capítulo décimo primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. o que que é? Amar a vida. Como é doce amar a vida, acordar cada manhã dizendo, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por mais essa bênção de eu poder ver, cantar, falar, sonhar, ouvir, rir, e crescer, e desenvolver meus potenciais. nós éramos amebinhas lá, viemos galgando esse infinito, e olha que estado maravilhoso que nós estamos. E se nós olharmos para trás, lá com um chimpanzé, olharmos para nós agora, imagina a distância, o que é essa angelitude, o que é esse convite que eles nos fazem à nobreza da vida, à grandeza espiritual, que é carregar a paz e a alegria no coração durante todo o dia. Que coisa abençoada é isso? E é isso que os amigos nos convidam. Que nós sejamos fortes, alegres, serenos, decididos na tarefa com Jesus, na caminhada com Jesus. Então, nós só podemos amar essa vida que o Pai nos deu. E ao próximo, como a si mesmo. aí vai o segundo mandamento. Ou seja, amar a si. Nós temos que nos amar. Nós precisamos dar o tempinho para nós. Agora é a minha hora de ouvir uma musiquinha. Agora é a minha hora de ler um livrinho. Agora é a minha hora de contemplar a natureza, de fazer uma caminhada, de mexer nas plantas. É a minha hora. Nós precisamos nos amar. nós precisamos ter carinho conosco. É a minha hora de fazer o meu alimento espiritual. E a partir do momento que eu realmente aprender a me amar, aí eu vou poder amar o próximo. Como? Como eu me amo. Aí sim, amar o próximo como a si mesmo. Porque a lei do universo é a lei do amor. que coisa mais linda que coisa mais linda é isso. Fênero já nos colocava no evangelho. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Às vezes a gente pensa assim, nossa, as pessoas não têm jeito, as pessoas são duras, o mundo está perdido. de maneira alguma. O mundo está dirigido e coordenado e cuidado por Jesus. Só aí nós já podemos relaxar. E o ser humano está saindo da animalidade, está saindo da brutalidade para a angelitude. Todos nós. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. então todos nós vamos inevitavelmente sendo tomados e dissolvidos as nossas cascas de animalidade e irá brotar o amor. Então não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. O coração humano é pronto para brotar para o amor. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. Porque todos vamos tender ao amor. é um imã a que não lhe é possível resistir. Porque é a lei da evolução. Assim como eu era um macaco, agora eu sou um ser humano, eu agora sou um ser humano e adiante eu vou ser um ser que ama incondicionalmente. E os efeitos da lei do amor, olha que lindo isso. A gente busca amar sempre. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana. E olha agora. E a felicidade durante a vida terrestre. Com aquela ideia de assim que eu desencarnar eu vou ser feliz. Não, se tu ama, quem ama já é feliz agora. Já é cheio, já é pleno de amor pelos pássaros, pelos animais, pelas pessoas, pela vida, pelas flores. Anda como com os pés ligeiros, como diz no evangelho. Então, se encher de amor e acreditar que esse amor vai passando por aqueles que estão em torno de nós. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, nos dizia o mestre. Pois se amades os que vos amos, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Então, não é só amar aqueles que nos amos, amar a todos. E Emmanuel sempre coloca, que eu acho importante a gente lembrar isso, não subestime o inimigo. Seja qual for a pessoa, qualquer grau social, qualquer grau de idade, qualquer... É um ser humano. É um espírito. E esse espírito pode nos acompanhar por muito tempo, encarnado ou desencarnado. Então, sempre estejamos de bem com todos os espíritos, filhos de Deus. porque, momentaneamente, nós podemos estar vestindo capas diferentes de cultura, de conhecimento, de dinheiro, de potenciais, mas são capas momentâneas da escola Terra. Nós somos espíritos eternos. Então, vamos sempre amar, respeitar e orar, principalmente por aqueles que a gente não consegue talvez uma afinidade. vivei em paz, dizia Paulo. E Emmanuel nos coloca, é possível que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te à maneira de viver. Porque, às vezes, quando a gente busca ser realmente cristão, realmente bom, alegre, alguns se perturbam, porque eles percebem que eles poderiam ser assim também, e têm preguiça, não gostam, então invejam, se perturbam, preferiam que a gente não existisse, a inveja é isso, é querer que o outro não exista para não mexer no nosso comodismo. E, às vezes, ocorre essa guerra gratuita em nossa direção. Então, é possível que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te à maneira de viver. entretanto, diz Emmanuel, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Mesmo que as pessoas estejam falando mal, estejam cutucando, estando dando direta, segue amando, segue rindo, ou, às vezes, tem que ficar em silêncio, mas sempre com o coração ligado a Jesus e, principalmente, ligado à paz. Quem não está em paz não está com Jesus. É o bem-aventurado dos aplicos. Então, a gente percebe nossa bússola interna com Jesus, assim, puxa, estou querendo perder a paz. E faz uma oração interna. E segue a caminhada em paz com Jesus. Que é aquela passagem que se debaterem numa face oferece a outra. Então, vamos supor que eu vá fazer uma palestra aí no grupo Espírita Batuíra e eu digo alguma coisa e algum participante ele acha que o que eu falei não foi bom e pá, me dá um tapa na cara. E aí eu viro e tomo um tapa na outra cara. Se eu bater numa face, oferece a outra. Lá adiante me convidam para fazer a palestra de novo. Eu chego lá, aquela pessoa que me bateu outra vez me vê, se ele gosta de apanhar, pá, me dá um tapa na cara. Aí eu ofereço a outra, tomo outro tapa na cara. Se me convidarem outra vez para eu fazer a palestra, eu já vou dar a porta e dizer, será que o fulano está aí? Porque senão eu vou apanhar. Então, não é isso. Não teria sentido isso. Se te baterem numa face, oferece a outra face, a tua face interna. Diz assim, desculpe, eu jamais gostaria de te maguar. desculpe, mostra a tua face de paz, a tua face de bondade, a tua face de pedir perdão, a tua face cristã. Esse é o teu lado de amor que tu deve mostrar. Às vezes a gente faz isso apenas silenciando, porque não é possível até muitas palavras, mas no silêncio, tu mostra a tua face de quem busca seguir com Jesus e segue em paz. E é esse exemplo que vai passar lentamente como a água que pinga sobre a pedra e termina dissolvendo. Vivei em paz. Para isso, contudo, diz Emmanuel. Para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Olha que lindo isso. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos. Lembra, a gente abordou isso em uma outra ocasião, lembrando aquele livro de Leão Tostói, Guerra e Paz, em que André, o príncipe André, está naquela batalha de espadas em cima do cavalo, naquela guerra, e de repente ele é ferido e cai no campo de batalha. E quando ele cai no campo de batalha, ele olha para cima e está aquele céu azul lindo, aquelas nuvens brancas passando serenamente. Ele diz, meu Deus, a vida que nos cerca é profundamente serena. Nós é que estamos fazendo essa confusão aqui embaixo. A vida é plena de paz. Nós é que fazemos todo esse barulho. Então, ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fugura sempre. Há milênios que o sol nasce, ilumina, aquece e se deita a cada noite. E nós vamos passando pela terra, do embrutecido à criatura mais civilizada, à criatura mais harmônica, mas a vida é repleta de paz, de sabedoria, de harmonia. E é aí que nós devemos sintonizar, porque aí é a lei do pai. Viver de qualquer modo é tarefa de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E é isso que eles nos convidam a fazer. Viver em paz sair dos noticiários, sair daqueles voares desagradáveis, viver em paz. Não entrar na faixa, se existe aqueles que ainda estão semeando mal, o pai está cuidando deles. Nós somos convidados a viver o bem. Como dizia o nosso amorzão, eis que vos envio. E Jesus nos convida, nos envia a vivermos e passarmos esse amor lindo que ele nos passou. Capítulo 13, não saiba vossa mão esquerda o que dê à direita. Tem de cuidar de não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso pai que está nos céus. Amai-vos como eu vos amei. Nessa a gente brinca que a pós-graduação, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí está inserido todas as leis e todos os profetas nos de Jesus. Mas ele nos dá uma pós-graduação. Amai-vos como eu vos amei. E como que ele nos amou? Sem esperar nada em troca. Como diz Chico, nosso querido Chico, sem esperar nem mesmo a inteligência do próximo. Então, amar por amar, isso nos liberta, nós não ficamos presos a uma cobrança. Amar por amar. Cada um recebe de uma forma, compreende de uma forma, assimila de uma forma, mas não é para esperar que o retorno dos outros. É trabalharmos com o pai. O pai é o puro amor e nunca aparece visivelmente. e ele que nos sustenta de amor, nos sustenta de vida, nos eleva. Então, que nós possamos amar como Jesus nos amou, sem esperar nada em troca, sem querer aparecer em nada, simplesmente viver o amor. A nossa querida madre, Teresa de Calcutá, tem umas colocações belíssimas. Ela nos diz assim, muitas vezes, as pessoas são egocêntricas e lógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Olha que lindo isso. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos. olha que espetáculo isso. E alguns inimigos verdadeiros, lembra que nós falou pela inveja, pelo... vença a si mesmo, não se deter, seguir firme no bem. se você é honesto e franco, as pessoas até podem enganá-lo. Seja honesto, assim mesmo. Não se entra na faixa do mal. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para a outra. Construa assim mesmo. essa é a lei. O bem sempre está reconstruindo e o progresso sempre avançando. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Sempre. Mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Que coisa linda isso. Nunca foi entre você e as pessoas. Toda a nossa vida é entre nós e Deus. E o resto nós entregamos a Deus. Capítulo 14. honrar a vosso pai e a vossa mãe. Não temos nem palavra para dizer a importância que são esses seres na nossa vida e que, claro, se eles não foram 100% como nós gostaríamos que eles tivessem sido, nós não somos 100%. ninguém é 100%. Todos estamos em aprendizado, mas eles nos cuidaram desde pequenininho e nos amaram ou nos amam ainda. Então, nós temos que ter uma profunda gratidão por nossos pais. Assim como devemos ser pais gratos também. E compreendemos, às vezes nós vemos uma mãe em que o filho é um drogado, um ladrão, desequilibrado. E ela diz, meu Deus, o que eu fiz? Ela deu amor a vida toda, ele agora é ladrão, drogado, desequilibrado. Mas se os espíritos pudessem falar para ela, diziam, mas foi graças ao teu amor que ele é ladrão, drogado e desequilibrado. Porque na vida passada ele era ladrão, drogado, desequilibrado e assassino. E agora, graças ao teu amor, ele é incapaz de amar, de matar. Nós nunca sabemos o quanto nós conseguimos passar. A gente passa o máximo de amor, o máximo de bem, que sem dúvida fica aquilo que a pessoa pode assimilar. E passamos isso aos nossos pais também, toda a gratidão pelo que eles fizeram por nós. Porque muito do que somos é reflexo do que eles nos passaram, das coisas boas e das coisas e das coisas que temos que aprender. Porque todos estamos aqui numa escola. E Jesus nos dá aquela passagem maravilhosa quando chamam ele, ele tá pregando, diz assim, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Ele diz, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Interessante que os irmãos de Jesus, Jesus naquela grandeza dele, mas nem os irmãos compreendiam ele. Mas mesmo assim ele era puro amor. Ele dedicou a vida dele a amar a todos. Mas ele dá essa mensagem que dilata imensamente a nossa percepção de humanidade. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A família humana. Nós estamos todos na família humana, na família terra, aprendendo, crescendo, cada um na sua experiência, cada um na sua, vamos, com todo o carinho, na sua fantasia, né? Como dizem os indianos, no seu mundo de maia, no seu mundo de ilusões. Por que mundo de ilusão? Porque é passageiro, né? O império grego, o império romano, tudo passa, tudo vira poeira, mas nós como filhos vamos e voltamos e vamos construindo esse sorriso lindo dessa foto, esse espírito de fraternidade que cada vez mais vai se alojar no coração da criatura humana. E como dizia Jesus, os justos herdarão a terra. A nossa terra é, desde já, a base dessa terra de fraternidade, de amor, que estamos semeando com Jesus. Capítulo décimo, quinto, fora da caridade não há salvação. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Essa mensagem é grande, né? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, imagina, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha o tamanho do amor. Por isso que a gente brinca que fora do espiritismo há salvação. existe iluminados na ciência, na filosofia, em todas as igrejas, existe os espíritos das Madre Tereza de Caputá, os Mahatma Gandhi, mas fora da caridade não há salvação, porque é uma lei universal. A própria ciência já descobriu que o nosso cérebro trabalha em função do altruísmo, a felicidade ligada ao altruísmo. A nossa alegria está ligada a nos ajudarmos uns aos outros. Então, é a lei divina do crescer e fazer crescer. Nos mobiliza diariamente. Cada dia que nós acordamos, eu sempre penso particularmente que eu possa estar dentro dessa lei, crescer e fazer crescer. E ela está ligada à questão 540 do livro dos espíritos. Os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Ou seja, cada serzinho na evolução está colaborando, está crescendo e fazendo crescer, essa é a pergunta. E sabem disso e os espíritos respondem, uns sim, outros não. estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos, aqueles serizinhos do mar que vão montando. Julga-se que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária na harmonia geral? Ou seja, eles estão trabalhando. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras promovendo as suas necessidades e sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. Isso é que é lindo. Quando a gente pensa assim em determinadas situações em que o mal parece que está vencendo, em que o mal está ditando ordens, na verdade, sem suspeitarem são instrumentos de Deus. porque é necessário que venha o escândalo. Ai daquele que faça o escândalo. Então, não existe o mal na Terra. Existem aqueles que ainda são profundamente ignorantes, agarrados à posse, agarrados aos prazeres primitivos, agarrados e chegam a pisar nos outros por total ignorância, não compreendem a complexidade que estão se envolvendo, mas o Pai permite que eles aprendam e nós que buscamos viver o bem aprendamos também olhando esses exemplos e percebendo quão melhor é viver o bem, quão melhor é viver a luz e persistirmos nesse aspecto da luz e compreendermos que é o mal necessário, que ainda estamos crescendo juntos, caminhando para essa terra de regeneração, sem suspeitar os que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, continua a resposta, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Olha que perfeito isso. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executo. Mais tarde, quando suas inteligências já houveram alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material, que é onde muitos de nós estamos. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Que coisa mais profunda e gigante só essa questão 540 do livro dos espíritos que aborda todo o nosso infinito. Capítulo 20, para encerrarmos os trabalhadores da última hora. Que somos nós nesse, digamos, nesse simbolismo que Kardec nos coloca e que Jesus também nos fala. que é aquela passagem em que um senhor pede para ter servos na sua vinha e aí ele trata o valor para o trabalho de um dia inteiro e segue contratando outros. Já no meio do dia ele contrata outros. Já no meio da tarde ele contrata outros. Já no final da tarde ele contrata mais alguns que vão trabalhar na vinha. E chega no fim do dia ele vai lá e diz assim com quanto nós combinamos que era do trabalho tanto ele começa a dar igual para todos. E aí os que chegaram cedo dizem assim ah, mas senhor como é que ele está recebendo a mesma coisa que eu se ele chegou depois de mim? E ele diz assim serve ingrato eu não tratei contigo esse valor eu estou te dando o que eu tratei contigo se eu estou dando a mesma coisa para ele é porque todos no fim vão receber a mesma coisa. E o que que significa isso na nossa compreensão? Que nós podemos entender esse simbolismo é que todos ah os que estão mais atrasados que estão no meio os que estão mais todos vamos ganhar a angelitude todos vamos ganhar a sabedoria todos vamos ganhar um coração vamos conquistar um coração cheio de amor todos vamos ir para lucidez todos vamos ir para os planos elevados isso é inevitável isso é o único fatalismo se nós pudermos falar em fatalismo a evolução então todos vamos nos tornar melhores se éramos lá atrás mais primitivos agora caminhamos por angelitude porque esse é o desejo do pai essa é a lei do amor e nós agora aqui estamos mais ou menos como os trabalhadores da última hora mas que vamos ganhar o mesmo saldo a paz a harmonia no coração a serenidade em nossos passos a compreensão e portanto a não contaminação com o mal livres descontaminados do mal livres para amarmos e servirmos com o pai missão dos espíritas não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas a bendizei o senhor vós que haver exposto a vossa fé na sua soberana justiça não mais dos assustentes as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças lembra relembrando aquela passagem do pentecostes em que os apóstolos não sabiam se conseguir pregar e no dia do pentecostes tinham línguas de fogo ou seja nós somos profundamente amparados pelos amigos espirituais eles estão sempre junto a nós prontos para nos colocar como instrumentos e nos fazer melhores e permitir que nós façamos melhor em torno de nós as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças ó verdadeiros adeptos do espiritismo sois os escolhidos de Deus olha que frase e de pregar a palavra divina principalmente com exemplo é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação ou seja nos sacrificarmos para que haja essa propagação os vossos hábitos os vossos trabalhos as vossas ocupações fúteis chega de ficar perdendo tempo gastando nosso tesouro das horas vamos crescer e fazer crescer porque essa oportunidade é ímpar nós estamos tendo nesse momento ímpar também da nossa humanidade de crescimento de salto da nossa humanidade ide e pregai convosco estão os espíritos elevados e como a gente sente isso como a gente sente a presença desses amigos sempre antes de deitar a gente pede aquela oração para que a gente possa estar com os nossos amigos espirituais e a gente acorda cheio de sonhos cheio de ideias cheio de impulsos positivos para vivermos e crescermos no bem porque os amigos do alto estão sempre conosco nos estimulando essa caminhada de amor e essa semeadura de amor convosco estão os espíritos elevados ó todos vós homens de boa fé conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito olha que convite a humildade né vocês são os escolhidos de Deus mas somos formiguinhas nesse infinito do universo lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a inepidade ide Deus vos guia que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho somente lobos caem em armadilhas para lobos porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras emoladoras quem está com Jesus se Deus por mim quem contra mim se Jesus comigo quem contra mim por qual sinal se reconhece aquele que estão no bom caminho vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que professarão e praticarão pelo número de aflitos aos quais levarão consolação vós os reconhecereis pelo amor ao próximo e pela sua abnegação e altruísmo ou seja o símbolo é o amor com Jesus era isso muito obrigado que Jesus nos desampare e até o nosso próximo estudo então muito obrigado e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus